Aqui a maré sobe Aqui o efeito é legal gente, a maré abaixa A maré fica baixa, então abre esse caminho aqui Então a gente pode ir lá ver Só que antes da maré subir a gente tem que voltar Porque senão a gente fica preso naquela ilha Mas como a gente só vai lá um pouquinho, não vai ter perigo Estava andando aqui gente, olha o que eu achei Olha aqui Olha isso Vou levar ele para o meu cemitério de brinquedo Que bonito que é isso Chegamos aqui Na parte da ilha aqui Que a gente veio andando Como a maré está baixa Olha lá Que da hora Vamos ver o que tem aí Bonito Nossa Fez um túnel Legal né Pensar que ele está se destruindo todo Deixa eu só passar aqui Caraca, que bonito Caraca mano, o negócio aqui é legal hein Cansa de andar Mas é uma natureza cara Muito linda cara A gente vai vendo muita coisa Vários tanques de água aqui ó Quem viu nos shorts aí Acompanhou, eu fui fazendo Muito legal cara Deixa eu acompanhar lá que amanhã já estava na frente É ou não é bonito Estou no meio dos dois olhos aqui ó Muito tanque d'água Muito legal mesmo Uhum Estou vendo Vamos atravessar por dentro aqui gente Acompanha aí Ó Estamos dentro da montanha Estamos no meio da ilha É da hora Olha a água não fobe lá ó É Que coisa né Olha tem uma pessoa ali trabalhando Tem? Olha lá Ó tem uma pessoa lá Tá colhendo a sari Caraca que lugar É bonito Olha Saímos daqui Eu sei que às vezes você vai me perguntar E se uma pedra dessa cair na cabeça? Eu sei Eu já pensei nisso E por isso que eu vou sair daqui de baixo Se uma pedra dessa cair na minha cabeça Vocês estão vendo essa notícia no Jornal Nacional Olha aí gente Chegamos no final da ilha Tem um pessoal trabalhando ali Estão colhendo a sari Vamos perto pra ver A Lili já tá lá já Konnichiwa Neném? Más de chuva Ah É Nossa Foi Tchau 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 Ariaque Olha gente, pra quem não conhece, a Sari é essa conchinha aqui, ó Só que quando ela tá fechadinha, usa pra comer, né? O pessoal tá colhendo, né? Conversando com o Romney, eles moram na montanha O que é isso aqui, vermelho? Ah, uma estrela do mar Não, esse aqui é uma estrela do mar que morri Esse aí, eu não sei não Acho que sim Então, eu tava conversando com o homem ali E ele tava explicando pra gente Que eles são da montanha e eles vieram colher o a Sari, né? Então a gente vai deixar isso trabalhar porque fica conversando Ele não ganha o dinheirinho dele E ele falou que tá pra começar a subir a maré E na verdade ali já tá começando a ficar cheio d'água Então a gente vai sair porque vai que acontece alguma coisa, né? Não vai acontecer nada Mas você já pensou, você tá saindo, torce o pé Aí a velocidade diminui, você não consegue sair a tempo A água tá subindo Então vamos tomar cuidado, né? Vamos sair porque o terreno já não é uma grande coisa É muita pedra, então é difícil de andar E vamos lá Eu vou tentar filmar o chão Vocês vão olhando aí, eu não sei se vai aparecer Mas tem hora que a gente pisa É um monte de barata fugindo Baratinha do mar, sabe? Olha lá Ó, não sei se deu pra ver Tem lugar que é muito aqui, foi um pouco Eu já passei daqui Não vai ter Agora nós vamos passar nessa lateral aqui que a gente não conhece E vamos voltar pro carro, né? Assistindo aí Tem mais vídeo Mais uma água viva aqui Pena que ela morreu, tá na pedra, né? Aí segue assim, uma água viva, viva, gente Aí sim Aqui tem um caranguejo E lá tinha um camarão, ele entrou correndo Mas era transparente, não dá pra ver E tem uma concha ali A gente esperamos um pouco, ela virou Tá tudo viva Olha isso, cara Linda demais Você já tinha visto uma dessas assim, de pertinho? Vale um like, hein? O mundo acaba e as baratas ficam Olha isso Eu nunca mais vou pescar com baratinha Tem ter Tem muito, os peixes não querem E aí Tchau, tchau.